Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com Fallout 4, certo? Não era onde a gente parou, eu fiz aqui algumas paradas, né? Enchi isso aqui, cara, e ali embaixo tem mais um pouco de prateleiras, certo? Vem alguns níveis, né? Estamos aqui no nível 11. Ô caramba, de novo, eu bordo o botão errado. E estamos aqui com 8 de inteligência. 8 ou 9? Eu acho que é 9. Certo? Eu fiquei aqui upando, né, pra gente botar aqui tudo em inteligência, pra que a gente pudesse pegar aqui o físico nuclear. Ok, então agora eles gastam 25% a menos e nossas armas laser dão 50% dano a mais. Certo? Eu espero que a imagem aqui não seja ruim, porque a luz do sol tá muito forte aqui agora. E eu tô só com meia janela aberta, então o feixe de luz tá aqui, nessa direção, né? Ele acaba atrapalhando um pouco. Certo? Temos aqui mais 7 de carisma... Ah, tá, eu acho que é por causa da roupa que eu tô usando, né? Certo. Vamos embora. Eu vou tentar ir primeiro pra Diamant City, tá? Que é pra onde a gente precisa ir. Certo, deixa eu ver se ela tá aqui marcada. Não. Verdade. Tá, eu não sei aonde que está a Diamant City. Aqui, isso aqui é a Diamant City? Nossa Senhora. Longe pra caralho. Nossa Senhora, mas vamos lá. Ok, galera, vamos lá. Estamos aqui em... Esqueci o nome da cidade, mas... É a College Squad, né? Na verdade, Mansão Shroud, né? A gente tem que atravessar basicamente essa ponte aqui. E já chegaremos em Diamant City, mas que eu voltei agora. Inclusive, também eu encontrei, batendo aqui alguns inimigos, Encontrei esse fuzil a laser, né? E ele complementa pra gente, né? Já que as nossas armas a laser vão dar 50% a mais de dano, né? Posto fraternal 115. Mais pontos, né? E tem mais chances. Você está fazendo o seu trabalho de proteger a Diamant City. Você está me mantendo, é isso? Oh, olha. É o repórtero. Eu me desculpe, mas o Mayor McDonough é realmente estímulo, Piper. Dizendo que aquele artigo que você escreveu eram todas as mentes. Oh, a cidade está em um desculpe. Você vai abrir a porta agora, Danny Sullivan. Eu vivo aqui, você não pode me desculpe. Danny, Danny, abri-se! Sim. Você quer entrar em Diamant City, certo? Óbvio. Não tá, né? Eu só cheguei aqui, mas, sim. Entendo o jogo. Você disse que é um comerciante... O que é isso? Que tem suplementos, bastante, pra manter a loja geral, basta receber o mesmo mês inteiro. Você ouve isso, Danny? Você vai abrir a porta e nos deixar? Enganando os outros, né? Melhor coisa que uma mulher faz. Pelo menos, tudo bem. Eu vou fazer isso pessoalmente, Piper. Dê-me um minuto. Ok, vamos lá. Tinha um bug aqui também que eu tava vendo um vídeo. Você chegava e dava uma muqueta na cara dela. E aí, depois você abaixava a mão, né? Você meio que se desarmava. E aí, eles abriam o portão de qualquer jeito. Ok, vamos pegar aqui nossa armadura. Eu tô com... Eu já troquei de reator, né? O reator que eu tava usando, ele foi gasto já, porque eu acabei entrando no combate. Ele tava em 4%, tá em 4%, né? Esse aqui é o outro de 40%. Aham, tá. Eu já posso passar direto já, né? Não precisa ficar enreolando aqui não, né? Eu vou ter aquele critter estrapeado por aqui. Então, você é aquele comerciante que eu tinha falado? Uma coisa me diz que ela me passou a perna de novo, não é? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Então, você é aquele comerciante que o Piper estava falando. Eu não ia mentir. Eu tenho um trem de suporte amanhã. Oh, claro que você é. Agora me diga o que você e o peixe que saiu. Ei, o que você trouxe para a cidade, por qualquer outro? É bom saber que o peixe está na lei. Ah... Estou ficando por algo. Pessoa desaparecida. Element City. Pessoa desaparecida. Ah, meu filho. Meu filho, Sean, já foi chato. É apenas um filho. Ah, olha. Eu estou desculpa, mas... Eu tenho um monte de paranoia sobre o Instituto agora. E não posso dar credibilidade a esses boados em ação oficial. Se algumas pessoas... Ah... O Instituto? O Instituto? Olha... Não deve ter dito isso. São um... São só um bode expiatório. Certo. Não quero saber. Ah, tem um jornal inteiro na cidade... Estou falando disso. Estou falando disso. Ok. Eu vou perguntar para o outro lado, então. China. Você pode ajudar a proteger. Tomara, né? Tomara. Ah... O novo cara? O novo cara? O que você tem que ajudar a proteger? O que você tem que ajudar a proteger? O que você tem que ajudar a proteger? Ele tem 10 milímetros. Ele tem essa outra pistolinha mais fortinha. Tem esse teócio que eu não sei o que é. Essa outra pistola aqui. A big boy. Custando... Quanto que custa isso aqui? 12 conto. Pelo amor de Deus. Ah... Ok. Cartuchos. Armas melee. Outras coisas. O que isso aqui peguei? Ah, tá. Estaca. Nossa. Achei que era outra faca. Faca de combate. Granada. Nossa missa. Pistola laser. Mina terrestre. Mochila militar. Reator de fusão. Cada um é 400 conto. Polo de massa. Pistola de plasma. Super marreta. Com baioneta e pesado. Fuzil de precisão. Acho que a gente... Eu tinha pegado alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada. A pistola 44. Fuzil a laser. Que é o que a gente tá, né? Essa outra arma aqui. Vamos entrar ali na delegacia. Não, acho que a gente só fala com esse cara aqui só agora. Ah, é. Tem algumas outras coisas que eu posso pegar aqui. Daí que eu matei. Pega tudo aqui. O que você achou aí, mano? O que você achou aí? Ah não, mas eu já peguei aqui, já. Ah, tá. Acho que ele tá falando da munição, né? Pega tudo aqui, cara. Peraí. Peraí. Nossa senhora. Munição pra cacete. Fica aí. Mas... Fica aí que daqui a pouco eu volto. Eu quero essas seringas. E eu quero essa munição. Ah, ainda não. Ok. Sim, senhor. Deixa eu vasculhar o local aqui. O que tem pra me pegar? Sim. Vambora. Sim, senhor. Vamos embora. Não tem nada aqui. Achei que pudesse ter alguma coisa. Ih, rapaz. Vai dar merda aqui, hein? Vai dar merda aqui. O motivo de segurança, a sua senha será alterada. A nova senha é 9YB3N. 9YB3N. Se a senha... Essa é a mensagem automática. Não responde. Ok. Então acho que agora a gente pode vir aqui, né? 9YB3N, né? Será que eu posso escrever aqui? Ok. Controle dos laboratórios. Controle das portas. Abrir a porta. Ok. Tá abrindo a porta aqui. Bapapá. 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 Não, não. Aí, caralho. Bapapá. Bapapá. Aí. Não acabou ainda. Ui. Nossa senhora. Que porrada. Opa. Célula de fusão. Beleza. Então. Pega essa arma aqui. Pega bastante. Célula de fusão aqui. Só isso. Pera aí, cara. Pera por meu. Pera por meu. Sai do meio. Sai do meio. O que eu quero passar? Ali. Morre. Deixei ele tancando na frente. Deixei ele tancando na frente. Cadê meu cachorro? Ai, meu cachorro. Meu cachorro. Sai daí. Vem pra cá. 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 Pega aqui. Vai. Fica aqui. Por que que eu vou pipocar a bala agora? Quem me mandou vocês atirar no meu cachorro? Pera aí. Tem gente aqui, não tem? Eu ouvi uma... Ai, caralho. O que que é isso? Nossa senhora. Tá, tem que ser do hacker ou da senha, né? Ok. Deixa eu pegar mais umas células de fusões aqui. Deixa eu ver que arma que é essa aqui que a gente pegou. Talvez seja melhor, né? Depois eu pego ele. Tá, vamos tentar. Fio. Ó, foi de primeira. Energia desligada. Opções de energia. Dar partida nos geradores auxiliares. Energia foi restaurada. Ok. Beleza. Acho que agora eu posso pegar esse aqui, né? Agora eu posso. Ih, eu não consegui pegar minha arma. Agora eu consegui. Eita, caralho. Vai, vai. Aguenta aí, irmão. Aguenta aí que eu tô chegando. Minha ajuda tá chegando. Porque a porta ali fechou, eu acho. Ou não. Eu vou ficar daqui, foda-se. Finge que a porta ali tá fechada. Finge. Aí vai tacar o fogo aqui, ó. Boom! Vai, 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 vai. Posso usar agora? Aí, agora sim. Aí não acontece nada com ele, porque a armadura dele é muito forte, né? A armadura dele é forte. Protege ele do calor. Aí, deixa eu só vir aqui. Antes que eu esqueça. E colocar a minha 12 aqui, né? Beleza. Vamos lá. E aí, mano? Você tá bem aí? Oh, meu Deus! Você tá bem? Certo. Vou pegar tudo aqui. Alguns não foram deteriorados, não. Target eliminado. Pega tudo isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Ok. Mais um? Ah, não. Acho que ele subiu por aqui. Ou não, né? Aí. Dito isso, acho que temos dois assuntos importantes a tentar. Primeiro de tudo, se você me der o transmissor do Long Vance, eu vou te compensar pelas assistências durante a operação. Acho que essa arma vai ser muito útil. Notificada da minha fuzilha de laser padrão. Tá. Espero que seja útil pra você nos detalhes. Olha só. Ela tem menos... Cara, acho que ela tem menos dano que a minha. Mas vamos pegar, né? Fazer o quê? Fazer nada, né? Não é necessário. Não precisava. Agradeço. Agradeço. Agora, o segundo assunto. Queria fazer uma proposta. Queria te fazer uma proposta, né? Temos muito com o que lidar lá. A operação poderia ter sido um desastre, mas você manteve a calma e lidou com ela. Eu tenho a menor dúvida do que você tenha preciso. Ao meu ver, você tem uma escolha. Pode passar o resto da sua vida vagando de um lugar pro outro, trocando a sua ajuda. Uma recompensa mínima. Ou, você pode se juntar à Irmandade do Aço e deixar a sua marca no mundo. Ok, vamos fazer parte, né? Aceitar se juntar à... É... Brotherhood of Steel, né? Lembrei o nome. Delegacia de Polícia para mais detalhes. Vamos lá, deixa eu sair aqui da armadura. Certo. A gente tem que levar esse jet. O que foi esse jet? É uma droga essa porra aí, é? Realmente é uma droga. Deixar aqui a armadura. E vamos guardar a sucata ali. Não é questão de que a gente está pesado, porque a gente está fora da armadura, né? E a armadura dá pra gente um sobrepeso. Certo, deixa eu pular um pouquinho aqui. Vai, vai. Aê. Joga aqui. E não deu ainda, cara. Vou ter que ver o que eu tenho que jogar aqui. Deixa eu ver se a água já está aqui. Água raça. Não. Tem que ser água... Como é que é o nome? Água purificada, né? Tá, eu não sei porque que ainda não está aqui. Será que está aqui? Acho que não, né? Algemas, alienígena, ilumina na bol. Tá, será que está aqui no baú, então? Também não. Caramba, cara. Deixa eu guardar essas coisas aqui, velho. Os intermissões não podem ser removidos. Ah, tá. Ok. Por que que eu não tenho água aqui ainda? Eu não sei. Será que vem pra cá? Ah, não. Tá aqui. É tudo inventário, né? Mas, enfim. Depois eu vou descobrir por que que eu não tenho água ainda. Então é isso aí, galera. Por que é que você curtiu, esquece o canal, deixe seu gostei, deixe seu comentário. Valeu, falou. E até a próxima. Deixa eu salvar aqui. Fazer um novo save aqui, só pra garantir, né? E dar um F5 de save rápido, né? Peraí. Exatamente. F5 de save rápido. Só pra conferir mais um F5. Deixa eu ver se fez o save aqui certinho. Exatamente, fez. Então é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui.